E aí Vai jogar de uê Se vem cá por uê, por uê, se vem, por uê, é ser ver É ser ver, é ser ver, se vem, é ser ver Uê, joelho, se é fonte, vamos lá É uma coisa espectaculaire É uma coisa espectaculaire É uma coisa espectaculaire à la Prision de Rio